a primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião... Vamos suspender o trabalho por alguns minutos para entendimento. Trabalho. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo, deputado? Eu voto no delegado Eli Grilo. Esse presidente também vota no deputado Eli Grilo. Então, o deputado Eli Grilo obteve cinco votos para presidente. Proclamo eleito para presidente o deputado Eli Grilo. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? O deputado Betinho Pinto Coelho vota no deputado Coronel Henrique como vice-presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota para o Coronel Henrique como vice-presidente da comissão. Como vota o deputado Coronel Henrique? O deputado Coronel Henrique vota no deputado Coronel Henrique. como vota o deputado Eli Grilo deputado Eli Grilo vota para vice-presidente voto no coronel Henrique essa presidência também vota no deputado coronel Henrique para vice-presidente declaro eleito para vice-presidente deputado coronel Henrique que obteve cinco votos declaro empossado como presidente o deputado Eli Grilo a quem passo a direção dos trabalhos deputado Eli Grilo passo a direção dos trabalhos assumo a presidência dos trabalhos e dou posse ao meu vice-presidente o vice-presidente da comissão coronel Henrique e pergunto ao deputado coronel Henrique se deseja usar da palavra não não havendo nenhum interesse eu agradeço a manifestação de apreço dos colegas deputados gostaria muito de estar aí uma eleição nesse sentido nesse nível seria importante se a gente estivesse todos juntos mas eu tenho certeza de que as coisas serão bem conduzidas primeiro porque tem um vice que tem uma experiência enorme nesse sentido e eu vou contar sempre com ele independente de qualquer coisa eu sei que o Henrique será o presidente também dessa comissão deixo aqui o meu abraço os meus agradecimentos e declaro encerrada a presente reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos e aí e aí e aí e aí